Ai, muito bom estar com vocês, a Ana tá entrando, hoje nós vamos ouvir a Ana, o testemunho dela e nós já estamos nas horas sagradas do sábado aqui na Europa, aqui na Suíça e nós queremos louvar a Deus por esse tempo que ele coloca na nossa vida pra gente fazer dele um templo e adorar. Não é? E eu vou convidar vocês pra gente cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, é hora, vamos cantar, participar é nosso ideal, por que não canta você? Muito bem gente linda, vamos cantar, eu convido vocês a pegarem os seus binários, não é? E vamos cantar hinos lindos deste livro cheio de músicas maravilhosas, eu vou convidar vocês a cantarmos o hino número 12, Vim de Povo do Senhor. Vamos lá, tô muito feliz com aqueles que entraram, já pra gente começar, e eu vou citar seus nomes, a nininha tá entrando aí, nós vamos fazer uma oração pela nininha de forma poderosa, porque ela não está bem, ela está com muitas dores, tá ok? Nós vamos orar pela meninha, e ela está tentando entrar ali, ela disse que ia tentar entrar sozinha. Temos a Ana também conosco, temos a Cléia, temos a Eunice, bonitinha! Temos a Maria lá no canto, lá em cima do nosso querido Brasil. Uhul! Louvado seja Deus! Amém! Muito feliz por vocês todos. Então vamos lá, Vim de Povo do Senhor, vamos cantar esse hino. Número 12 do nosso cenário. Vamos cantar, Vim de Povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus trino exaltai, a Jesus, a Deus do Pai, que ao Espírito de Luz, que em bondade nos conduz. Vim de Povo do Senhor, adorai-o, Deus de amor. O Senhor, observemos com fervor, este dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu, as ciências prometeu, atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vim de Povo do Senhor, exaltai-o, Criador. Quando a igreja se tornar, triunfante lá no mar, As nossas lutas se enganarão, e virá a redenção, Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Amém! Muito bem, Salmo 95, 1 a 6. Salmo 95, 1 a 6. Vamos ler aqui rapidinho, que é o texto sugerido por esse hino. Salmo 95, 1 a 6. Fala assim. Canção de louvor a Deus. Venham todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dEle com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Que lindo! O Selminha tá aí! Cheguei! É isso aí, Selminha! O povo tava com saudade de você, Selma! Tava com saudade de todos! Que bem, são! Antes da gente falar mais um pouquinho, vamos ver se o Davi consegue ajudar a Nininha. Davi, cadê você? Cadê você, Davi? Que você sumiu daqui. Aí, ó. Veja se você consegue... Tá nos ouvindo, Nininha? Você está nos ouvindo? Faz assim, se você tiver. Aí, abriu! Você abriu o som, Nininha. Ou não, Davi? Você abriu, Nininha. Agora, clica lá no microfoninho vermelho pra ele abrir e a gente te ouvir. Vamos lá. clica na tela. Tá nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Ai, nós estamos chupindo. Ai, Nininha. Ai, Nininha. Tá mocinha. Já sabe se virar sozinha. Olha aí, que coisa maravilhosa. A Iva. Muito bem. A Iva está chegando também. Queridas, antes da gente cantar mais um pouco, eu gostaria de convidar todos vocês pra gente orar de forma especial pela Nininha. Ela disse que está com muita dor nas costas. Ela falou que nem ia participar do culto. Eu falei, participa sim, nem que seja deitada. E eu falei pra ela que a gente ia orar por ela, porque Deus pode curá-la. Semana passada ela estava feliz aqui testemunhando e hoje ela está aí acamada com muitas dores. Ela estava até deitada de bruxos, que ela não estava aguentando. Vamos orar por ela? Vamos abrir o microfonho de todo mundo. Gostaríamos que todos oremos por ela. Todos oremos por ela. Tá certo? Se você aí puder abrir, eu disse também, a Cleia. Cada um fala uma frase na sua oração. Nada de uma oração longa, uma oração curta, mas emendada. Todos nós, assim, vamos fazer uma oração em união pela cura da Nininha, que ela está com dor nas costas, ela ser curada nesse momento. Deus pode. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, prestem atenção na ordem da nossa oração. Eu vou começar. Aí a Maria vai continuar. Tá, Maria? Aí nós vamos pro Davi. O Davi é depois da Maria. Aí a Ivanilde é depois do Davi. A Ana é depois da Ivanilde. A Selminha é depois da Ana. Talita, se você vai participar, abre aí seu microfone. E a Cleia e a Eunice. Gostaríamos que vocês participassem. Ok. A Cleia é depois da Selminha. Selma Ormenho. E depois da Cleia é a Eunice. Tá ok, Eunice? Vamos nessa ordem. A Talita não abre o microfone. Então, nós vamos fazer dessa forma. Ok, Nininha? Nós vamos orar com você. E nós vamos começar agora. Oremos. Tanto Deus, amado Pai. Nós estamos felizes. Porque o Senhor nos reuniu mais uma vez nessa tarde. Nessa noite. E nós rogamos nesse momento. De uma forma muito especial pela menina. Que o Senhor possa curá-la. E restaurá-la do que ela está sentindo. Amém. Continuando ainda, Senhor, na Tua santa presença. Queremos agradecer por esta feliz oportunidade. Amém. De estarmos, Senhor, agora na Tua santa presença. Fazendo esse culto de louvor e honra ao Teu santo nome. Amém. Queremos te pedir por todas as pessoas que estão aqui presentes. Amém. Principalmente pela menina. Que possa abençoar ricamente a saúde dela. Possa recuperar a sua saúde. Se assim for da Tua santa vontade, Pai. Amém. Sabemos que nós não podemos nada. Mas o Senhor pode todas as coisas. Amém. Mas também a Tua vontade, Senhor, é que prevalece na nossa vida. Amém. Não a nossa. Amém. E ainda, Senhor, queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de, em uma corrente de oração, pedir a Ti milagres. Amém. Tu conheces a irmã Nininha, a alegria que ela tem. Tu sabes as dificuldades que ela tem. E que o Senhor possa curá-la, devolvê-la a alegria e o prazer de viver, de estar com a família. Que o Senhor possa abençoá-la ricamente, dando a ela um privilégio de testemunhar. Milagres existem para testemunhar. E nós queremos testemunhar sobre o Teu amor, sobre Tuas obras aqui nessa terra, Senhor. Amém. Soberano Deus e Pai que nos altos céus habita, estamos, nesse momento, fazendo a corrente de oração pela Nininha e por todos os doentes do Guru. Amém, Senhor. Amém. Por favor, Senhor, Tu és o nosso médico, Tu és o nosso redentor, médico dos médicos. Por favor. A Tua, Senhor, nesse momento, na vida da Nininha, porque ela necessita, nesse momento, a cura, a cura divina, a cura espiritual, a cura do mal que há enquanto vivemos nesse momento. Por favor, Senhor, Tu és o nosso redentor, Tu és o nosso amigo, nosso protetor. Amém. Como o Davi falou, nós precisamos de um milagre. Milagre da cura, nesse momento, que conforma a Tua vontade. Colocamos ela em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Agora é você, mãe. Sou eu. Continuando na Sua presença, Senhor, nós Te rogamos pelas bênçãos. Nós Te agradecemos por todas as outras que foram nos dadas. Amém. E Te suplicamos, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém pela saúde de todos aqui que estão nesse grupo, Senhor, de oração. Amém. Nesse grupo que está Te buscando em adoração, em espírito e em verdade. Amém. Nós Te rogamos bênçãos especiais sobre a Nininha. Amém. Eu não a conheço, mas sei que ela é uma serva sua, o Pai. Amém. Que necessita, o Espírito, neste momento, necessita do Seu milagre. Que tira toda a dor que está nela e que o Senhor possa habitar, Senhor. Que o Senhor possa vir fazer esse milagre. De atuar na vida dela e, com isso, poder tirar todas as dores e tudo aquilo que não é agrada, Senhor. Tudo aquilo que degenera o Seu corpo. Que as Suas células, neste momento, possam ser renovadas e que, decipada, caia por terra, Senhor, essa dor. Nós Te rogamos por todas as famílias aqui representadas. Em nome de Jesus, Te rogamos. Amém. Amém. Paizinho querido, continuando na Tua presença, queremos Te agradecer por esse momento de oração. Momento de intercessão, Senhor. Amém. Sabemos que o Senhor diz que quando o Seu povo ora, Senhor, os milagres acontecem. E nós sabemos que temos dito, Senhor. Porque vemos que o Senhor continua fazendo os milagres, como o Senhor fazia nos tempos antigos. Amém. Então, pedimos, ó Pai, pela saúde e pela vida da nininha. Amém, Senhor. Que o Senhor conhece a vida dela. Pai, eu sei como é duro, porque eu também sofro desse problema na coluna, Senhor. Então, eu Te peço, Pai, que o Senhor alivie a dor dela. Amém. Que o Senhor possa entrar com providência de médicos, de exames, e que ela possa encontrar, Senhor, Maneiras de melhorar. Amém. Também, Senhor, Te pedimos que coloque pessoas boas no caminho dela, que possam ajudá-la, Senhor. Amém, amém. E que ela possa, Senhor, possa sentir aliviada, possa sentir a paz. Amém. Que o Senhor tem por ela, Pai. Amém, Senhor. Nós colocamos todos em Tuas mãos. Também atua em nossas famílias, nossas vidas. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Colocamos a nininha em Suas mãos, Senhor. Amém. Que o Senhor possa dar o alívio dessa dor nas costas. O Senhor sabe o quanto ela, a nininha é uma pessoa especial, ela é querida. Amém. Que o Senhor possa estar intercedendo pela essa dor, intercedendo pela vida da nininha. Amém. Que ela consiga se recuperar logo. Amém. Que ela é uma pessoa ativa, com muita energia, e que ela possa logo mais estar recuperada em plena forma. Amém, Senhor. Entregamos, Senhor, o nosso sábado, entregamos a nossa família, e que o Senhor possa estar também com todas as pessoas que estão acamadas, hospitalizadas. Amém, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Querido Deus, querido meu Pai, bom, fiel, justo e generoso Deus. Amém, Senhor. Estamos aqui, Pai, todas reunidas. Em seu santo mundo, Pai. Para suplicar o seu amor por nós. Amém, amém, Senhor. Como a gente já tem por nós. Amém, amém. O Deus que nós amamos, confiamos, entregamos em nossas vidas. Amém, Senhor. Que o Senhor, Senhor, Deus, que possamos, Senhor, Deus, amigas, 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 limpando nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para que possamos, Senhor, Deus, sermos dignos e desistir. Amém, Senhor. Que Deus, que está com esse problema, as costas, olha por ela. Amém, Senhor. Senhor, Deus, que me acalmar, desaparecer. Que ela possa viver para nós, nós de calma, tranquila. Amém. Que você está feliz, porque o santo sábado, Pai. Amém, Senhor. Amém, que o Senhor está ouvindo nosso coração nessa prece. Muito obrigado, Senhor. E eu, Jesus, e todo o poder do Deus. Amém. Que o Senhor vai acalmá-la. Amém. E o sábado, feliz, alegre, e dizer, Senhor, obrigado pela cura, pelo seu amor por mim. É só para viver pela minha vida. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus, por nosso Salvador. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus por esse momento maravilhoso. Muito feliz, muito feliz. Amém. Querida, Deus é contigo, viu, neninha? Obrigada. Olha, olha quanta gente que te ama aqui. Está todo mundo envolvido em te, como diria, passar para você assim, a certeza de que Deus é com você. Está bom, minha querida? E vamos nos alegrar no Senhor. Saudade de todos. Saudade de todos vocês. Gostoso. E vamos continuar louvando. Vamos cantar para o nosso Deus. Não é? Amém. Vamos cantar o número 13 do nosso cenário. Vamos continuar na sequência. Vamos lá. Eu acabei mexendo. Número 13 do nosso cenário. Louvamos-te a Deus. Vamos lá. Bem, Marlise. Vamos cantar, Marlise. Louvamos-te a Deus Pelo dom de Jesus Que por nós Pecadores Foi morto Na cruz Aleluia Toda glória Te rendemos Sem fim Aleluia Tua graça Imploramos Amém Louvamos-te a Deus Pelo Espírito Que nos tira Nesta paz E a Cristo Mundo Aleluia Toda glória Te rendemos Sem fim Aleluia Tua graça Imploramos Amém Ó Vem nos encher De celeste Fervor De esperança E bondade De fé Amém Aleluia Toda glória Te rendemos Sem fim Aleluia Tua graça Imploramos Amém Amém Nossos pedidos De oração E nossos Agradecimentos Tá bom Davi Anota aí Meu jovem Muito bem Vamos começar Aqui pela ordem Da minha tela É a Maria Que está aqui Como a primeira Vamos lá Maria Eu quero agradecer A Deus As bênçãos Recebidas Os cuidados E quero pedir A vocês Para minha família Família Engloba tudo Então Pela família Estava orando Pelas Pelas pessoas Que você sempre pede Muito obrigada Pode continuar Tá certo Tá A próxima Então Aqui na minha tela É a Nininha Vamos lá Nininha Minha querida Faça seus pedidos Seus agradecimentos Precisa abrir o microfone Ainda não Ainda não conseguiu Será que dá certo Será que não dá Deu Acho que agora deu Deu Eu peço ao Pai Celestial Né Que no Por todos vocês Que fizessem oração Por mim Né Amém Querida Pedir que ele Vai olhando Como vocês pediram Né Porque Igual eu falei Né Uns dias atrás Eu fiz exame Que deu uns Probleminhas Mas o médico Falou que Eu não precisava Te preocupar Então eu coloquei Nas mãos Senhor Mas de ontem Pra cá Eu tô com muita Dor nas costas Tô ficando assim Mais deitada De barriga pra baixo Então Pai Eu peço Que o senhor Venha com a sua Mão sagrada E faça a cura Porque o senhor Pode Amém É verdade Eu sei que não é A minha vontade É a vontade Do senhor Amém Então eu peço Que Olhe por todas As pessoas Que estão doentes Acamadas As pessoas Que sofrem Com alguma coisa E também peço E agradeço também Pela minha família Né Porque família É tudo Né Como diz a A irmã Se não me engano É a Maria Né Família é tudo Na vida Eu peço Que o senhor Possa estar olhando Por todos nós E desde já Agradeço Amém 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 Minha querida Muito obrigada Próximo então É o Davi Eu peço Pela minha família Pela minha casa E também Pelos Nossos Ministérios E projetos Muito bem Próximo é a Ivanilde Olha que Eu tô aqui Na reunião Vamos lá Eu também peço Vou falar Família Igual todo mundo Tá falando Que engloba tudo É verdade Ore pela minha família Em geral Eu queria que vocês Orassem É o seguinte A Jacira me mandou um vídeo É um vídeo Muito simples De uma pregação De um amor Mas é uma coisa Que a gente sempre já ouviu Sabe Mas ela falou Tão assim Impactou Impactou Tanto a minha vida Assim Que eu Tô mandando Pra algumas pessoas E ela fala Principalmente Pelos não Pelos ex-adventistas Né Então eu tô mandando Pra algumas pessoas Ainda falta algumas Pra me mandar E eu suprisco Que vocês orem Pra que o Espírito Santo Realmente Essas pessoas Que assistirem Esse vídeo Possam realmente Deixar De ser É Ser assim Impressionado Pelo Espírito Santo É muito bom Amém Amém Então que O Espírito Santo Aja Numa nossa vida Nesse momento Não só Ela prega Exatamente Pro ex-adventista Mas Eu acredito Ser pra todo mundo Todos adventistas Não adventistas Por geral Então que o Espírito Santo Realmente atua Nas pessoas Que vão assistir Esse vídeo Eu tenho certeza É Que o Espírito Santo Vai atuar E que realmente É o momento De a gente Trabalhar Para a salvação Das pessoas Amém E é isso Orem Então quem ouviu Esse vídeo Não sei se vai chegar Até você Mas Orem Pode ter que ter Nas suas mãos É um vídeo Muito simples Uma moça Muito simples Falando Mas realmente É muito bom Ela fala Sobre o fechamento Da porta da graça E ela E ela fala Assim Verdadeiramente Que é Ex-adventista Mas na realidade É para todos nós Então olhem Nesse favor Tá bom É tudo? É tudo É para minha família Meus netos Meus Tá certo Muito bem Continuando aqui A Marlise Boa noite Boa noite Eu quero agradecer A Deus Pela minha recuperação Maravilhosamente 100% Amém Marlise Que ele continue Assim Me Amparando E guiando Aqui Meus caminhos E Peço pela Pela família Sempre Sempre vou pedir Pela família E Pela Ana Minha prima Ana E Pela Carla Que ela está no Brasil Que a sua volta Possa vir também Tranquila Serena Que legal Aham E Pelo Pelo Ministério Infantil Agora vou ser Professora Ai Que graça Que legal Vai ser titia Marlise Que Deus me use Agora Que Deus me use Ai titia Amém Vou lembrar Das historinhas Que eu escutava Quando era Na Na minha época De De criança Que legal Que legal Marlise Ai Eu não Eu não ouvi direito O que você falou O que você disse Que eu vou ser titia Ah É Que legal De novo Mas na escola sabatina Ah Que ela vai ser professora Das crianças Ah Que legal Cuidado 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 Só isso Obrigada Tá bom Manda o vídeo Pra mim Nenê Tá desligado O som Tá bom Vou continuar Aqui então Hein garotas Vou continuar A Ana É a próxima É Abra aí Seu micro Abra aí Seu microfone Bom Eu quero muito Agradecer a Deus Né Louvá-lo Sempre Bem dizê-lo Amém Ele é muito Maravilhoso E assim Em pedidos Eu quero pedir também Pela minha família Né Pelos meus filhos Que estão Afastados da igreja De Deus Né Gostaria muito Que Que assim Eles voltassem Pros caminhos do Senhor Mas Eu sei Que assim Que eles já são Jesus Né Que eles já se entregaram Lá no passado Então a sementinha Foi plantada E eu Estou aprendendo A confiar muito Em Jesus Assim Que bom E sei que tudo Tem o seu tempo Né Mas eu não Não me canso De pedir oração Em prol deles Né Que Deus Certa Certa Trazê-lo Principalmente Meu esposo Né Eu cansei De dizer a ele Que Que o homem Ele É o exemplo Em tudo Né Então Os filhos Vão olhando Né Ele é um bom Homem Uma boa Pessoa Mas assim Ele fala É Mas eu sou de Deus Eu falo assim Mas a gente precisa Ter comunhão Né Ter comunhão Com Deus Então que Deus Possa trazê-lo Então vamos orar Gente Orem Olha meus queridos Esse casal São meus afiliados Eu sou madrinha De casamento É Eu sou madrinha Passar o número dele Pra você Falar com ele Passa Passa sim Pode passar Bom Continuando aqui Olha A gente tá feliz Porque a Selminha Tá de volta Ê Ê Ê Não pode faltar Selminha O povo tava Cadê a Selminha Cadê a Selminha A gente tá com saudade dela Desculpa Que eu tô ainda Na correria Que loucura Olha minha toquinha De cozinha Mas é o seguinte Queridos Eu também senti Falta de vocês Mas é Realmente Trabalho Meu trabalho É assim Normalmente De quarta Quinta e sexta E só Não trabalho Sábado Porque Glória a Deus Eu guardo Sábado Senão ia ter Também Trabalho Mas Mas eu agradeço A Deus Também Pelo trabalho Agradeço Pela família Pelos meus pais Estarem bem Meu filho Lá no Brasil Verdade Peço oração Peço oração Pela vida espiritual Da minha família Isso é Importantíssimo Nós estamos vivendo Nos tempos Do fim E às vezes A gente sente Que tá todo mundo Dormindo Né E peço oração Porque essa semana Recebi A mensagem De que minha casa Lá no Brasil Vai ser desocupada Quarta-feira Então Que Deus Conduza tudo Que o inquilino Deixe em boas condições Né E também Que nós Possamos arrumar Pessoas Que logo Possam Ocupar E estar alugando Esse é meu pedido De hoje Agradeço Amém Minha querida Deixa abençoe Muito bom Amém Vê de novo Igualmente Pois é Selma deve estar Umas duas horas Umas duas horas Aí Selma Duas e meia Que horas Não Agora Agora aqui São É o mesmo horário São três e meia Três e meia Mas o pôr do sol É o pôr do sol É oito horas Da noite Então você ainda Tá na correria Temos um dia largo De sexta-feira Mas bem curtinho No sábado Né Sim Mas é isso Tá Mas estamos todos bem Um sol lindo Aqui hoje Calor E olha Eu vou falar Pra Nininha Nininha Sabe o que me ajudou Na minha vida Fazer exercício Querida Porque eu tava Travada Também Tenho dois Problemas sérios Na coluna Mas os exercícios Me ajudaram Muito Te recomendo Eu acho Quem não deve Ter problema De coluna Eu também tenho A coluna Da minha família É S Todo mundo Tem problema Em S Na coluna E se a gente Não se mexe Acontece O que a Selma Falou Trava A gente tem que Fazer alguma coisa Continuando Aqui Vamos lá A próxima É a Na minha ordem A Thalita Meus queridos Vocês vão abrir O microfone Fazer seus pedidos Agradecimentos Cadê a gente? Vamos lá Bubi Estão na faxina Aqui Ele pode acordar Qualquer momento Então elas estão assim Correndo Se a gente Tem algum pedido De geração Eu peço Pelos nossos estudos Pelos nossos planos Para o futuro E agradeço a Deus Por hoje em dia Dos professores E muitos professores Têm Labutado Fortemente Hoje temos bastante Festa Alegria Na escola Então agradecer O dia dos professores Agradecer O homenagear O pai Professor Também Estar assistindo Também Muito bem E eu gostaria De agradecer Para a semana Que foi muito corrida Trabalhei muito Em todos os aspectos Muitas caixas Bolos Saindo essa semana Assim Durmi muito pouco Né Mas foi muito É muito gostoso Ver O feedback Das pessoas Né E pedir A oração Para o desenvolvimento Da Emily Claro Né Que Cada dia Não se surpreende Mais É isso É tudo É tudo Então passando aqui A Cleia É a próxima Cleia, minha querida Abra aí seu microfone Faça o seu pedido De oração Eu agradeço A semana Eu agradeço Porque a gente Já está bem melhor Da gripe Só minha mãe Eu peço oração Por ela Porque Ela ficou bem Resfriada Ela está com uma Tosse que não passa Ela nem foi trabalhar Porque com essa história De covid Você tosse A pessoa já olha com medo As pessoas têm medo É verdade Então ela não foi trabalhar Essa semana Ficou mais em casa A tosse não passa Já toma todo tipo De xarope Caseiro E a tosse está persistindo E é gripe E nós Todo mundo aqui em casa Ficou bem Resfriado Mas graças a Deus A Milene Já está bem melhor É eu Michel Felipe Graças a Deus Só minha mãe Que está Ainda vai demorar Está demorando A recuperação dela Mas eu peço oração Por ela Eu agradeço Também Pela vida E a saúde De todos nós Aqui em casa Tudo bem A Milene Que graças a Deus Está comendo melhor No restaurante Escolher Foi uma Esse início Para ela foi difícil Mas agora Ela já está Se alimentando bem E agradeço Também E também Agradeço Pela vida Do Michel Que vai fazer 16 anos Segunda-feira Já Uau Meu Deus Já Pois é Eu também peço oração Pela vida espiritual Dele Por entregar eles Que Deus sabe De todas as coisas E é isso Ok Minha querida Muito obrigada Vou passar aqui Para a Eunice Eunice Minha querida Abra seu microfone Desculpe Quero agradecer a Deus Porque Nós precisamos Tanto dele Não é? Verdade Verdade Para a menininha Menininha Eu também estou Com donas costas Agora tarde Me deu isso Eu acho Porque eu fiquei Muito tempo Em pé Limpando o carro Cuidando de uma coisa A outra E eu acho Que fiquei Muito tempo Então Nas costas Também Não está abrindo Não está abrindo Mas Se eu quiser Nós vamos falar Menininha Nós vamos falar Entregamos a mão De Deus Amém Eu penso A oração Eu não sei Se vocês Todos conhecem Mas eu creio Que não O Stanislaus E a Esther Você conhece? Não 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 estou Lembrando Ninguém conhece Ela mora Em Martini E ele está Muito mal O Stanislaus Deve câncer Na próxima E está realmente Mal E a Esther Também Que Deus Teve misericórdia Que a cura Seja sobre eles Pela bondade Amém Vamos orar por eles Stanislaus E Esther Por favor Eu agradeço Eu agradeço Muito 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 Obrigada A todos Amém Eu conheço Ah A Alice Conhece Legal Eu vou fazer Então agora O meu pedido A Alice Me fez lembrar Do tio do Davi Que essa semana Foi diagnosticado Também Com câncer Ele é o irmão Mais novo Da minha sogra É o único Homem Da família Dela Elas são Acho que Em seis mulheres Uma é falecida Faleceu na infância E Ele então É o caçula E ele foi Diagnosticado Essa semana A esposa dele Nos comunicou Fez um áudio Comunicou A toda a família Então vamos orar Ele já foi diretor Da casa publicadora Diretor financeiro Muitos anos Foi através dele Que a casa publicadora Saiu de Santo André E foi pra Tatuí E o nome dele É Ednor Ednor Gruber Então que vocês orem por ele E eu agradeço Também a Deus As bênçãos A semana Agradeço a Deus Porque eu tô fazendo Estágio E hoje foi meu último dia No setor da limpeza A partir de segunda-feira Vou para A lavanderia Então que vocês orem Vou ficar dois meses Na lavanderia Que Deus me ajude A aprender Não é E assim Uma bênção Onde ele tá me colocando E Tem uma moça Uma jovem senhora Boliviana Ela falou Ieda Você tá mudando De setor Mas eu quero O seu telefone Então eu Tenho olhado Com aquela família Com carinho Todos eles Eu desejo ver Todas aquelas pessoas Com que eu me relacionei No céu E eu Quero aproveitar Que ela tá me dando Essa abertura Da gente ter amizade Pra eu poder falar Realmente É tudo É tudo É o mais precioso A gente tem Como a gente vai parar De orar pela família Nunca Jamais Não é Então vamos continuar Orando sim Pela família Eu vou perguntar Pra Emily Se ela tem algum pedido De oração Vamos ver lá Oi Emily Tudo bom Querida Da vovó Você tem algum pedido De oração Algum agradecimento O que? Diga A minha A minha A minha Tomou vacina Ah A gatinha Gente A gatinha Tomou vacina Então vamos orar Pra gatinha Pra ela ficar boa Olha lá Ela quer Pra gatinha Pra vocês Olha lá Ela quer tomar vacina Ela vai tomar Outra vacina Então vamos orar Pela Mia Que tomou vacina Tá lá Toda enrolada Deve tá mal Tadinha Com as consequências Da vacina E ainda vai tomar Outras Então vamos orar Pela Mia É tudo Emily É tudo Então Muito bem Muito bom Ter lembrado Da gatinha Que bênção Queridos Vamos aproveitar Então o pastor Tiago Tá por aí Ele pode fazer Uma oração Pra nós Pra esses pedidos E olha Inclua na sua oração Então a Ana Monteiro Que ela vai dar O testemunho Em seguida E ela está Com a clavícula Quebrada Vai fazer uma cirurgia Também Tá bom Tiago Aproveita e oro Por ela Querido Deus Querido Deus E bom Pai Muito obrigado Senhor Porque o Senhor Nos concede Muitas e muitas Bênçãos E podemos também Chegar a ti Pra pedir Que o Senhor Nos ajude Em várias circunstâncias De nossa vida Nós oramos Senhor Perfeitamente Pela Ana Monteiro Que tem Essa questão Da clavícula O Senhor sabe Exatamente Como é que está O seu estado De saúde Mas que tantos Tantos Possam estar Ao lado dela Senhor A todo momento Também oramos Senhor Pedindo por cada Pedido que foi feito Relacionado A saúde Relacionamentos Pedido Senhor Às vezes A gente sente Um pouco De não poder Ajudar melhor Ou se sente Impotente Confiamos no Deus Que pode todas as coisas O Deus é o importante Que guia a nossa vida E o nosso futuro Nós entregamos ao Senhor A vida de cada um de nós Nossos familiares Em Tuas mãos Amém Jesus Amém Senhor Amém Senhor Amém Muito obrigada Então agora a palavra Está com a Ana Ana minha querida Abre seu microfone Ana queridinha Está nos ouvindo Se ela não nos ouvir Nós vamos cantar um hino Então Ó Então vamos Ah abriu Vamos lá Ana Ah então tá Abri aqui Tudo bem Bom Quero Quero começar Obrigada Tiago Pela oração Quero começar A fazer nisso Fazendo uma breve oração Também Oremos Grandioso Pai Nós te agradecemos Senhor Por todas as bênçãos Que o Senhor tem nos dado Principalmente Todos que estão ouvindo Ó Pai Amém Nosso Senhor Jesus Cristo Eu te louvo E te agradeço Amém 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 Bom Como a Ieda disse Eu passei por umas provas aqui Agora no dia 30 de setembro Eu fui levar meu filho Rafael No Inclusive ele está aqui do meu lado Eu fui levar ele na fono E apanhei um ônibus Até o terminal São Mateus Que é um terminal aqui próximo da minha casa E quando nós estávamos chegando lá O motorista parou o carro O ônibus Desceram-se um pouco de pessoas E ao ele retornar para poder As pessoas que iam entrar dentro do terminal Ficaram dentro do ônibus Quando eles estavam saindo Ele freou bruscamente o ônibus E as pessoas que estavam lá dentro do ônibus Foi jogada para o chão Uns caíram Outros não E eu fui também lançada na parede do ônibus Com o meu ombro direito E assim Acho que deu uma apagada Naquele momento E aí Fraturei a cravícula Fui para o hospital Através do SAMU Um resgate Que me levou até o hospital E lá chegando O médico perguntou para mim Se eu tinha convênio Porque no caso Eu ia precisar de uma cirurgia Como eu disse que eu não tinha convênio Ele falou que para mim Deixar o meu braço imobilizado Comprar uma tipóia E mantê-lo imobilizado Que ele iria colar o osso E aí eu achei tudo bem Mas aí a minha amiga Giza Passou aqui Que é uma irmã de oração Passou aqui E falou para mim assim Ah, eu conheço alguém Na Santa Casa E vou pedir para ele Me manda seus papéis Aí mandei O meu raio-x E tal E ele pediu a Pediu a Como se diz Para três médicos Verem, né Esse raio-x Para ver se estava Estava certo Se aquele osso ia colar Ou não Se precisaria mesmo De uma cirurgia E aí eles Os três disseram Que precisaria Que não precisaria Fazer a cirurgia Porque o osso estava bem Juntinho um do outro, né Então eu fiquei ali Eu tinha orado a Deus Naquele momento Pedido a Deus Para Deus O que eles disserem Para me acalmar Meu coração E ali eu fiquei calma Tranquila, né Mas eu tinha retorno Agora ontem Dia 14 E Dia 14 No decorrer desse tempo Eu Fiquei assim Muito triste Porque Eu estava com muita dor No meu ombro E ainda estou, né Mas eu estou Sobre medicação E eu ficava perguntando Para Deus também Por que Que aquilo tinha acontecido Comigo Eu acho que todos nós Perguntamos, né Por que Que as coisas Acontecem com a gente E aí eu conversando Com uma amiga Que é do Ministério Infantil Ela também Está com o pé Quebrado Que é a Lídia, né Ela que me convidou Para trabalhar No Ministério Infantil Também trabalho Na igreja No Ministério Infantil E nós Tínhamos uma ideia De retomar Um coralzinho Na nossa igreja Do Jardim Planalto Que a Ivanilde A Ieda Eu acho que lançou, né Ieda A Ivanilde A Jacira Que ele se chama Doce Louvor, né Então nós conversamos E ela falou assim Ana, do nada Eu caí dentro Da cozinha E fraturei meu pé Como eu sou diabética Eu não posso Eu não posso fazer cirurgia Tenho que ficar Tinha que ficar Três meses Com o pé pra cima E aí então Eu comecei a analisar E pensar Nossa, isso é a obra Do inimigo E Quando eu estava No ônibus Eu até pensei Em sentar No banco Do alto Uns bancos Que tem bem alto No meio do ônibus, né E depois assim Eu analisando Os fatos Eu falei assim Deus me deu Um livramento Tão grande Que era talvez Pra eu ter quebrado O meu pescoço Porque se eu estivesse Naquele banco Do alto Eu teria quebrado Porque o rapaz Que estava atrás De mim Ele disse Que o meu pescoço Bateu no ombro E voltou Como se fosse um Sabe um João Bobo? Nossa E ele falou assim Nossa, o seu pescoço Parecia um João Bobo Assim Chogou pra um lado E pro outro Nossa E assim Então foi Um livramento Muito grande E aí então Eu comecei a analisar Isso e falei assim Não, isso é coisa Do inimigo Porque eu estava Tão empolgada Eu achei A Sheila Que é a esposa Do pastor Que está junto Na salinha comigo E a Lídia me contou Também que ela Tinha esse Esse desejo No coração dela De retomar O coralzinho Doce louvor E nós Assim Entendemos Que as crianças Por conta da pandemia Por conta da nossa igreja Estão muito ansiosas Com o tempo muito vago Né? Como nós estamos retomando Agora Tudo presencial A gente entendeu isso Que eles precisam Se ocupar Com as coisas de Deus Amém Então isso Foi um projeto lançado Né? E o que eu gostaria Também Que vocês orassem Por esse projeto Pra que a gente pudesse Ter forças espirituais Pra retomar Esse coralzinho Doce louvor Amém Amém E tem um inferiço Da nossa igreja Né? Que a gente percebe Tanto pelo Rafael também Que tem 13 anos É Os jogos E os videogames E Muitas coisas Tomam muito O precioso tempo Das crianças Muitas vezes Porque a gente Tá ocupado Né? E às vezes Também Porque a gente Acaba deixando Porque você tá ocupado Você acaba deixando Seu filho lá Na frente de uma TV Ou na frente de um Um celular Então que nós Que nós possamos Orar em prol Dessas crianças Né? Então eu senti Que o inimigo Tava assim Muito voraz Conosco Né? E aí então Eu comecei a orar A Deus E clamar A Deus Que ele me desse Um caminho Quando foi ontem Eu Cheguei no hospital E o médico Falou pra mim Me deu uma bronca Perguntou O que que eu fiz Porque o osso Tinha saído do lugar E ele estava Totalmente desalinhado E que eu teria Que fazer uma cirurgia E queria que eu Me internasse Ontem mesmo Pra Pra ficar No hospital Pra que eu ganhasse O direito E a vaga Dessa cirurgia E eu Fiquei muito Angustiada Porque eu falei Nós estamos saindo De uma pandemia Né? Eu tenho muito Pânico de hospital De hospital E eu clamei A Deus Já Peguei o meu telefone Comecei Nem falei Pro meu filho Pra nada A minha neta Foi comigo E a minha neta Tava gravando Tudo que o médico Tava dizendo Pra minha filha E eu falei Que não queria Ficar internada Porque eu tava Com medo De ficar E pegar Algum vírus Né? E ele falou Pra mim Que não tinha jeito Eu falei Não, mas eu não posso Ficar internada Tanto tempo Porque ele falou De 10 a 15 dias Pra esperar Essa cirurgia E aí Eu fiquei assim Ele percebeu Que eu fiquei Muito nervosa E aí ele falou Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um outro Raio-X De outro ângulo E me mandou Pro raio-X Nisso Eu fui orando Pra sala de cirurgia Ou pra sala De raio-X E quando cheguei lá Fiz o raio-X Voltei Pra sala do médico Quando eu falei Com ele Ele falou assim Olha Você tem sorte Eu acabei de falar Com o nosso chefe De cirurgia E ele falou Que você pode ser Internada No dia Da sua cirurgia Amém E eu disse pra ele Sorte não Glória a Deus Foi Deus Que enviou Esse homem Pra casa Amém Amém Verdade Eu senti assim Nesse tempo Muito 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 Os cuidados De Deus Para comigo Né E nessas Angústias Que eu tava Passando Eu quero que vocês Até abram A Bíblia Lá em Salmos Treze De um A seis Deixa eu achar Aqui Que diz assim Aqui Errado aqui O braço Aqui tá difícil Aqui Achei Que diz assim Né Que é o Salmos Treze De um A seis Diz assim Até quando Senhor Esquecer Teás De mim Para sempre Até quando Ocultarás De mim O rosto Até quando Estarei Eu Relutando Dentro De minha alma Com tristeza No coração Cada dia Até quando Se Erguerá Contra mim O meu inimigo Atenta Para mim Responde-me Senhor Deus meu Ilumina-me Os olhos Para que eu Não durma O sono Da morte Porque naquele momento Eu senti realmente A morte Né Para que eu não Diga O meu inimigo Prevaleci Contra mim E eu não E ele não Se regozige Os meus Adversários Vindo eu A vacilar No tocante A mim Confio Na tua Graça Regozijo-se O meu coração Na tua Salvação Cantarei Ao Senhor Quanto Me tem Feito Muito bem Amém 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 E aqui No trinta e quatro Também Eu vou ler aqui Uma passagem Que diz assim Ó Bendirei o Senhor Em todo tempo O seu louvor Estará sempre Nos meus Lábios Amém Gloriar-se-á No Senhor A minha alma Os humildes Ouvirão E se alegrarão Amém Então Quando eu ouvi Aquilo que eu ia Ia ser Ia ser operada E não precisaria ficar Tanto tempo Dentro de um hospital Eu louvei tanto a Deus Eu saí Daquele hospital Radiante A minha filha Já estava na minha casa Preparando a minha mala Para eu ir para o hospital Mas eu falei Para ela Não Deus é comigo Amém Amém Ele é comigo Todo instante E sempre E sempre Sempre Assim Estará Né Amém E aí eu li para ela Também Em primeiro Coríntios Quinze No No cinquenta e sete Que eu falei assim Eu disse assim Para minha filha Filha Nós Estamos sendo O inimigo Nos tocou A minha A Lídia Mas o nosso Deus O Deus Que nós Servimos É muito Maior E muito Mais poderoso Amém E aí Primeiro Primeiro Coríntios Quinze Cinquenta e sete Ele diz assim Graças a Deus Que nos dá a vitória Por intermédio No nosso Senhor Jesus Cristo Amém Portanto Meus amados irmãos Sede firmes Inabaláveis Amém E sempre abundante Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor É O vosso trabalho Não é vão Amém Então glória a Deus Por isso Porque tudo aquilo Como a irmã disse Que vai pro ministério infantil A gente muitas vezes Acha que tá lá Em vão Mas não é não Não é não O inimigo tá rugindo Contra os filhos de Deus Né Muitas vezes Nós somos meio teimosos Que nem Como um povo de Israel Murmurantes Né Mas quando nós Reconhecemos a glória Manifestada em Deus Nosso Senhor Que vem de encontro As suas necessidades Nós louvamos E bendizemos O nome dele Amém Porque na morte Filho de Deus Nada pode fazer Né Mas em vida A gente pode proclamar O evangelho E assim Abreviar a volta Do Senhor Jesus Amém 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 Muito obrigada Ana Louvado seja Deus E nós vamos A Ieda Diga A Ieda me disse pra mim Escolher um hino Sim E eu Eu toda vez que eu tô Muito, muito assim Angustiada Eu canto o hino 472 Que diz que Deus É muito bom E eu gostaria E eu gostaria que vocês Cantassem esse hino Primeiro o Infinita Graça De 192 E depois o hino 472 O outro é 100 192 192 Vamos lá Tchau 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 Amém. 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 Amém, que lindo. E o outro, Ana, quatrocentos e... Quatro, sete, dois. Quatro, sete, dois. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom pra mim. Deus me salvou. 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 Deus é tão bom pra mim. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus me salvou. 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 nesse mundo, graças a Deus o mal vai passar e o dia definitivamente e nós estamos do lado certo do Deus vencedor então vamos continuar firmados nisso, outra coisa outra pessoa que eu lembrei também foi a mãe da minha acompanhada, a mãe da Neila, que operou essa semana também da coluna não é daquele acidente que eu falei pra vocês, graças a Deus ela passa bem, mas continuem orando por ela. Fala o testemunho dela oi Davi fala o testemunho da mãe lá do homem lá. Eu mencionei a semana passada, mas eu vou falar de pouco você falou no culto de quarta-feira ah, verdade Davi, o Davi tem razão queridas, o seguinte, ela sofreu esse acidente ela estava voltando pra casa e o esposo dela dirigiu o carro e ele saiu da pista e entrou na valeta da rodovia nisso que ele caiu na valeta o carro sofreu impacto, não é? e ela se sentiu muito mal começou a gemer de dores e a reclamar-se muito forte de dores felizmente o socorro veio os filhos chegaram e ela foi pro hospital aí tirou o raio-x mandou pra casa disse que ela não tinha nada e ela continuava gritando de dor e ela é muito discreta ela é muito quietinha mas ela não aguentava gritando de dor e a Neila falou não, não minha mãe tem alguma coisa assim minha mãe não é assim e ela levou pro hospital de novo e o médico pediu uma tomografia aí foi quando ele diagnosticou que a coluna dela estava com acho que com uma pequena fratura também bom internou a senhora a irmã Neide lá no hospital ela ficou num quarto junto com uma moça quem era aquela moça? uma drogada prostituta e que aí a irmã Neide começou a ouvir hinos e aquela moça então se abriu com ela com toda a vida dela e falou que reconhecia que ela tinha desperdiçado toda a vida dela e que ela estava ali no hospital em consequência de tudo que ela fez de errado na vida e a irmã Neide então falou de Jesus pra ela e cantava com ela resultado cinco dias depois aquela moça estava morta então queridos só Deus sabe porque de tudo isso com vocês também Deus tem um plano de vocês de testemunho nesse sentido também e a gente tem que entender não é que todas as provações vêm mas Deus tem planos muito maiores além do que a gente pode imaginar a gente se propõe a fazer o trabalho do Senhor aí as coisas vêm muito fortes né porque o inimigo não quer realmente que você faça nenhum tipo de trabalho pro próximo né ele quer você ali alienada com as coisas que não são de Deus não é verdade é verdade e a gente quando começa a falar de alguém do amor de Deus pra alguém como eu tenho falado ultimamente eu tenho clientes também que estão buscando a Deus e assim eu estou dando literaturas pros clientes estou dando assim sempre tá estou orando em prol delas né inclusive agora quem chegou aqui na minha casa foi o meu tio eu vou abrir aqui pra vocês verem meu tio irmão do meu pai olha que bênção meu tio meu tio é veio me visitar tá certo orem por nós orem por eles meu tio maravilhoso é meu segundo pai tá certo Ana e nós vamos terminar então então nós vamos orar e vamos pedir então que é representante do coralzinho eu vou pedir pra Thalita encerrar não é muito bem tá bom Bug abra aí seu microfone pra você orar fazer a oração pra gente terminar e e orar por esse projeto pelas garotas que estão aí todas se recuperando e se Deus quiser também tá com o pé pra cima exatamente Thalita tá nos ouvindo sim eu tava muito longe do grafete ok então ora pra gente terminar minha querida tá bom vamos orar obrigado senhor Deus maravilhoso pai te agradecemos por mais um encontro que o senhor nos proporcionou hoje amém Deus muito obrigada esse dia de preparação e também o vislumbre do nosso descanso o vislumbre do céu que o senhor continue abençoando cada um presente as pessoas que foram amadas que tem suas dificuldades que tem suas dores o senhor é o médico dos médicos é o nosso criador conhece cada milímetro do nosso corpo e tudo que nós passamos que o senhor faça assim que seja para a honra e o lara de Deus amém pelo testemunho da Ana ela tem se dedicado para falar de ti e agora aceitou o convite de ressuscitar não sei talvez de reviver o coralzinho que marcou tantas vidas tantas crianças que hoje já são pais que têm as suas vidas e eu tenho certeza que esse ministério ele não vai se impactar as crianças que estão participando agora mas também as crianças que já participaram que o senhor toque no coração dos pais das crianças para apoiar esse projeto que é lindo que é teu amém e nós como seres humanos não atrapalhamos os teus planos mas te agradecemos por tudo nos dê um ótimo sábado que é o teu filho amado Jesus Cristo amém 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 queridos feliz sábado abram seus microfones beijo feliz sábado para vocês feliz sábado sábado louvado seja Deus um sábado beijo tchau feliz sábado gente feliz sábado podem sair quem é vontade para sair tá bom por mim dia 14 cirurgia um abraço queridos feliz sábado feliz sábado um beijinho aí no seu querido Iva tô também Ana tá certo feliz sábado nininha Deus te abençoe feliz sábado marlice feliz sábado até amanhã sábado Eunice seu ninha sábado nininha beijo feliz sábado seu ninha beijo aí nos seus homens no no Alejandro no Daniel tchau tchau fiquem com Deus tô saindo também minhas queridas feliz sábado